E agora, a gente saiu se arrumando para ir para as cataratas, para o Parque Nacional de Foz do Iguaçu, do lado do Brasil, não é do lado da Argentina que a gente foi visitar. Já vou te adiantar, o ingresso custou R$91,00. E eu vou mostrar para você agora onde a gente dormiu. E a outra vez dormi na mesma pausada. Valor excelente, desculpa, valor excelente. Dessa vez a gente não foi nem de carro para o Paraguai, vocês viram aí algum vídeo aí atrás? Foi um apelo, dá para ir a pé tranquilamente, foi levar uns 15 minutos de caminhada, de boinha. E o que você vai ver agora, eu ia até explicar aí no carro, mas aí eu esqueci. A gente faz outro vídeo contando sobre, de boa, tá bom? Mas esses vídeos que eu vou fazer separado, vai ser super interessante. Agora você vai ficar aí, a gente saindo da pausada e ir para o parque e o percurso, para ir para as cataratas. Bora! Galera, mas nós, no outro vídeo, daqui a pouco, no carro, a gente vai dar umas dicas aqui para vocês. Nós estamos aqui, ó, no banheiro. Aqui é a hora. Aqui é a hora. Que horas são? 11 e 14. Deixa eu ver aqui. Ó. Os dois aqui, o quarto. Quarto número 12. Ó. Aí vem. Pega isso. Essa é sua. Pega esse. Esse. E esse é a sua também. Pega a sua bolsinha também. Aqui, ó. O carro está aqui. Quarto 12. Pousada JK, na Avenida JK, ó. 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 Bom dia, pessoal do meu canal. Vocês são bons? Depois de dois dias intenso, naquele Paraguai insano, nós estamos aqui em Foz do Iguaçu, hospedado de uma pausada assim, que é para estudantes de medicina, que é mais em conta. Depois, se vocês quiserem que eu comente valores, deixe aí no comentário. Mas eu vou te adiantando. É baratinho e tem café da manhã. É mais baratinho do que Airbnb, que eu pesquisei, que não tinha café da manhã. Agora eu estou me pegando esse caminho aqui, muito arborizado, muito lindo. Sentindo o parque, né, nacional. A das cataratas lá. E. Ah, bicho, que foi para ir embora por aqui também, ó. BR 217, tá vendo? 277, aliás. Tá, agora a gente vai pegar. Pô, você está comendo meu lanche? Estou comendo meu lanche. Olha lá, estamos comendo o lanche aqui, ó. Suquinho. Daí. Vai comer também, não ligo não. Isso para? Vamos lá. Daí. Resumou agora o parque, porque eu já vim aqui outra vez, mas eu não fui. O parque. Só fui até a entrada. Viu mesmo? Aí, galera, bora aqui, bora. Vamos virar asa direita. Nossa. É um petróleo do meu nariz aqui. Nossa, não é bonito aqui, hein? Ah, deixa eu falar, galera. Aqui no Paraguai, fiz comprinha. E vou mostrar para vocês, olha o radar, olha o radar. Comprinha nos Paraguai, em próximos vídeos aí, hein? Aí, meu filho agora, ele é youtuber também. Já sempre foi, né? Agora ele está mais aplicado. Então, ele comprou o microfone, ele comprou para mim de lapela. Vai melhorar agora. A qualidade dos vídeos, galera. A gente comprou também umas coisas para melhorar a qualidade dos vídeos. Meu e deles. Futuramente, eu te mostro, tá bom? Vou fazer vídeo de comprinha, hein? Menininho bonitinho, hein? Vai ser legal. Não é a primeira vez que a gente vem aqui. Só na cidade do leste, no Paraguai, a gente entrei quatro vezes. Meu Deus. Isso, chega. Aposentei também, tá? Deu. Esse ano, nós vamos viajar de novo. Nós vamos para outro lado. Mas vai ser no Brasil mesmo, mas vai ser um lugar que a gente nunca foi. Olha que lugar bonito. Hein? Agora nós vamos nas cataratas. Argentina. A estida é argentina. Aeroporto, catarata, correto, né? Você está vendo o prato aí? É isso mesmo, né? Claro, é. Olha aí. É diferente isso. Claro, hein? Opa! Nossa. O bagulho está louco ali, galera. O bagulho está louco ali. Nós somos nesse aí, ó. No céu. Não compramos nada nessa loja. Esse cara, ele é muito famoso, só que ele é um pouco mais caro. Compramos na mesma loja que compramos aqui em 2019. Com um aparelho aí, uns negócios aí. Cadê o suco? Galera, já vou dar spoiler, hein? Eu vou falar duas lojas, mas uma eu vou falar agora pra vocês. Depois você vai na outra pra descobrir qual que é a outra loja. Uma loja é a Mega Eletrônicos? É. E a outra é melhor ainda, a gente vai falar no próximo vídeo. Você aguarda a gente, tá? Você procura nessa outra loja, na Nissei, né? Procura o Juan. Ah, tem a Nissei também. O Juan, gente boa. Se você for lá na Nissei, você procura o Juan. É o Juan, né? Que escreve Juan. Juan. Mas a estatura mediana não é muito alto. Ele é paraguaio? Ele é paraguaio. Mas é um amorzinho. Eu voltei lá no outro dia, usamos dois dias de compra. Isso me engano. Não, não é Wanderreia. Ele gravou meu nome. É. Eu achei tão belezinha. Ele fala inglês fluentemente também. O cara é bom. Já compramos lá, seis anos atrás, a gente tem umas coisas daqui. A gente tava viajando na estrada, na em Cascavel, né? É. Paraná. Nós tamo no Paraná, né? Lógico. Um casal tava vindo de Campinas, tá? Tá no outro vídeo lá? Sim. Falava assim que o amigo dele vindo para casa, tudo que compôs deu ruído. Ele falava, não, compara lá no André do Camelô, nós fomos lá na rua. Não é possível. O Carlos Lodibrio. Porque nós temos nota fiscal com CPF e tudo. Ah, fomos parados. Ah, isso é pra outro vídeo. É outro vídeo, é da história. Paramos pra comer no lugar, não deu certo. Sim. Mas eu vou te contar umas histórias loucas pra vocês aí no outro dia aí. Galera, chegando mais um pouquinho, a gente volta a formar pra vocês, tá bom? Tamo junto. Assim, ó. Toda hora vai entrando. Vai dar um casco todo bem. Olha aí. Tudo de fio aí, ó. Shopping Par. Vale. Tem o parque das árvores aqui, galera, mas eu não vou não. Gente, desculpa a falha nossa aí, tá bom? Pra que ele deite os braços, porque ele se empolgou. Ele foi olhar um negócio bonito. E agora, será que é assim? Lógico. Descadar. Também tá uma paquinha com a costa dentro da pente. Vai falando. É, eu acho que é por aqui, né? Lógico. Lógico. Cascavel, Curitiba. Nossa, mas o aeroporto aqui de Foz é longe, hein? Parque das Águas e Cataratas. É. É o mesmo tipo de passeio que você faz só uma vez, né? A gente tá fazendo duas vezes. É que nem a amiga, né? Vai duas vezes pra Nova York pro mesmo hotel. Pelo amor de Deus, tem dó. Isso não é turismo. Isso é viagem. Um momento aí, ó. Imponente. Ó. Entendeu o preço lá, né, senhora? Pareta por hora aqui. Chegando. Já vou adiantar. Eu acho que o ingresso nesse tá R$ 101,00. Agora eu não sei como é que vai fazer estacionamento. Porque eu não me lembro de nada. A gente tá vendo assim, tá que eu não parei. Não tá lá. Tá se 20 quilômetros. Mas o portal é 8. O aeroporto é antes. É o carro. Aí, galera. Vamos. É longe, hein? O aeroporto de fora de Iguaçu até o centro da cidade. Até o Paraguai. A cidade de Vizela é longe, hein? 40 por hora. Já tô 50 louca. Olha o diminuindo aqui a velocidade. Eu acho que nós chegamos. Começo mesmo, Parque das Aves. Aqui tem o Parque das Aves. Vira pra lá. Aí, Nacional do Márcio. Tô virando, mãe. Calma um minuto. Agora, pera um pouco. Como é que vai pra lá agora? Ali, ó. Placa. Ele tá no parque, ali? Possivelmente. Centro de visitantes. Qualquer coisa tem que virar pra lá direito. Aí, galera. É longe, hein? No aeroporto de fora de Iguaçu. Até o centro da cidade. Até o Paraguai. Tem a cidade de Vizela. É longe, hein? 40 por hora. Já tô 50 louca. Olha o diminuindo aqui a velocidade. Eu acho que nós chegamos. Começo mesmo. Parque das Aves. Aqui tem o Parque das Aves. Vira pra lá. Aí, Nacional do Márcio. Tô virando, mãe. Calma um minuto. Agora, pera um pouco. Como é que vai pra lá agora? Ali, ó. Placa. Ele tá no parque, ali? Possivelmente. Centro de visitantes. Qualquer coisa tem que virar pra lá direito. Eu quero deixar a dica aqui pra vocês. A gente estacionou fora 20 pila. Dentro era 40. Tá bom? E o ingresso, já vou reforçando aqui nesse dia. Uma terça-feira, em março, foi R$91,00. Por pessoa. Tá? Que é da direita ao parque. O ônibus que vai... Eu acho que é cerca de 12 quilômetros da portaria. Até nas cataratas. Do lado do Brasil. Tá bom? Bora. Tchau. Tchau.